E aí galera, beleza? Fibat está aqui. E bom galera, estamos aqui jogando Outlast e né, estamos chegando no final eu acho. No último episódio vimos o sacrifício do padre para liberar a chave e a gente já está com a chave da saída. Mas para onde eu vou agora? E bom, agora a gente está quase chegando na saída, o nosso objetivo, se não me engano, é ir para a saída, porque estamos com a chave, tá? A gente vai ter que ir pelo Duto, nossa, como eu adoro Dutos, como eu amo Dutos, Dutos sabe, nunca acontece nada. E galera, se você está gostando da série de Outlast, deixa o seu like, beleza? Fala que tem lugar para se esconder, fala, 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 pronto, 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 fala que ele não vai entrar aqui. Por que, né? Estava tudo acontecendo, tudo tão certo, estava tudo dando, né? Estava mó bem, o padre estava mó amigão nosso, agora tem que chegar alguém ali e estraga tudo, e agora eu não sei o caminho que eu tenho que usar. Ele está aqui do lado. Ele entrou, não, 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 boa, ótimo, nossa, você é, você é demais. Não entra aqui, não entra aqui, não entra, abre outra porta, abre outra porta. Vamos, 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 eu estou indo por onde ele veio, eu acho que é essa a jogada, é essa? É, ó, tem um, tem um negocinho ali. Calma, vem, 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 vem. Eu não sei nem o que está acontecendo, mas tem um duto aqui. Ah, eu lembro daqui, mas aqui não tinha nada. Aqui, aqui eu lembro que não tinha nada, mas eu acho que essa porta vai abrir agora. Agora abriu, antes não estava abrindo e a gente está com a chave do elevador. Vamos, vamos. Galera, a gente está tão perto. Ai, meu Deus. É ali, não é? É ali, é ali, aquela porta. Vamos, pode abrir. O quê? Mas, o quê? Como assim? Por que a gente está descendo? O que tem lá embaixo? Mas, ele falou que a gente ia para a saída e que ia acabar. Estava tudo tão bem, gente. Estava tudo tão bem. Encontre outro jeito de sair. Nossa, muito obrigado. Vocês estão me ajudando muito, gente. O que é isso? Gelo? Isso aqui é gelo ou é pedra? Eita, eu não estou entendendo isso daqui, não. Eu não estou gostando do que está rolando aqui. Eu não estou gostando disso. Eu não estou gostando nada, nada disso. Beleza. Tem algumas pessoas aí, as mortas. Algumas, normal, tudo bem. Beleza, nada ali. Bloco A. A gente está no bloco A. Não quer dizer que tem outros blocos. Essa porta não abre. Meu, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Eu não sabia que tinha tanta tecnologia aqui no lugar desse. Para mim, era só um lugar mó ferradão. Nossa, tem umas cabeças ali. Ai, que legal. O que é isso? Está um pescoço, uma barriguinha e tornozelo? O joelho? Não sei. Tá, saída de entregas. Eu acho que é para cá. Saída de entregas, beleza. Estranho que está tudo muito quieto, sabe? Parece que não está acontecendo nada. Ali é a saída de entregas. Espera, é para cá? Eu vou para cá, eu vou para cá. Ótimo, o que é isso? Está um motor morfogênico. Caraca. Será que eu vou ter que aprender isso aí na escola? Jesus amado. Eu não quero lembrar disso daqui, não. Beleza, eu quero ir para lá, ó. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Só quero pegar aquele caminhãozinho, eu posso ir embora. O que é que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei se eu devo correr, se eu devo encarar aquilo, mas eu vou correr. Tá, está tudo fechado. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem... Eu estou com medo de olhar para trás, só para verificar se tem alguma coisa lá. Como que você desceu aqui, menino? É um fantasma? Eita, galera... Não, é... Dessa vez eu quero até ver o que ele escreveu, porque, né? É assim que você mora, partindo em pedaços desde o interior. Vendo sua medula lá, você espalhar. Você escapou de um inferno, Chris Walker. Deus me ajude, mas espero que você encontre a do outro. Eu nunca li as notas, mas eu precisava ler essa. Eu acho que essa daí era a última, não é? Ou é a primeira? Não, é a última. Faz sentido. Documentos... Nossa! Meu, eu... Eu não vou ler esses documentos, não. Quem sabe depois que eu acabar eu leia, mas... Vamos lá, né? Eu acho que tem que voltar pra cá. É, não. A gente foi pelo lado errado. Muito bem, Felipe. Parabéns. Mas o que é aquilo? É um fantasma, mas... Pra mim, tipo, era... Né? Era só envolvendo os loucos do manicômio. Mas um fantasma? Meio... É meio, né? Foge meio do sentido, né? Foge meio do sentido. Tudo bem que eles estão... Eu lembro lá da... Das reportagens que eles falavam de algo paranormal. Algo sobrenatural. Aí, aqui, abril. Por favor. Por aqui, por favor. Eu tenho... Eu sei, eu sei. Eu deveria estar morto. Não, eu não tenho essa sorte. Eu estou mais velho que o pecado. Mas, de alguma forma, o único que sobrou... Por causa do Billy. Quem é Billy? Ele cuida de mim. Ele deve achar que sou seu pai. Ele com certeza me ama. Aquele pobre idiota. O que aconteceu? Você sabe o que esse símbolo representa? Pode explicar. Sinal de nano hazard. Máquinas microscópicas. Microscópicas. Tecnologia que temos há décadas, mas nunca dominamos. O McCuff descobriu minha pesquisa. Uma solução alternativa. Transformando as células do corpo humano em nanofábricas é a função natural das células produzirem moléculas. Mas, através dela... O quê? Eu não estou entendendo nada. Eu não estou... Se eu não estava entendendo nada antes, agora que eu não estou entendendo. Foi idiota e errado. Eu achei que controlaremos isso. Usar homens loucos para criar uma coisa tão forte. Você tem que parar... Para matar Billy, desligue o suporte de vida dele. Sua anestesia. Você tem que desfazer o que fez. Ninguém pode sair desse lugar enquanto ele estiver vivo. Você tem que matá-lo. Encontre Billy no laboratório principal. Ah, muito obrigado. Abriu aquela porta. Você viu, né? Opa. Bom dia. Bom dia, senhores. Muito bom dia. Coitado desse pessoal. Foi tomar um banho e morreu. Pelo Billy. Nossa. Tá. Portinha. Cafeteria. Um ótimo lugar para, né? Fazer um lanchinho de gente. É, eu não vou para cá, não. Tem um outro banheirinho. É, esse cara aqui... Não posso nem dizer o que ele estava fazendo quando ele morreu. Que pena. Tá. Motor. E tem uma luz piscando para cá. Eu gosto de luz piscando. Tá nada aqui. Beleza. Ótimo o que temos aqui. Beleza. Vamos continuar, né? Tem uma portinha aqui piscando. Tudo bem. O que é isso? O que é isso? Menino. O que? A gente morreu, né? Fantasma. Blá. Explodiu. Me explodiu. Vamos lá. Então tem um fantasma aqui pelo lado que a gente vai. Só não sei onde que ele spawna. Ele spawna ali. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Fala que você não veio para cá. Amigo, por que você está me seguindo? Ele está ali. Por que ele está me seguindo? Eu não fiz nada, Billy. Eu não fiz nada. Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo, Billy. Eu sou seu amigo, né, Billy? Billy? Eu não quero olhar para trás. Eu não sei onde ele está, gente. Eu não sei. 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 Ele está ali. Ele está ali. Pula. 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 Ele foi embora. Ele está na porta. Ele está na porta. Calma. Ele está ali. Tá, a gente tem que ver ele pela câmera. Entendi. Então, né? Agora, além de... Mas, espera. A gente consegue ver ele. Eu não sei onde ele está. Tudo bem. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Eu acho que o Billy não está aqui. Billy. Eu estou ouvindo muito barulho. Eu não gosto de barulho, gente. Barulhos. Cadê? Eu não sei. Eu só escutei o barulho. Eu só escutei o barulho. Billy. Tá, o Billy está lá fora. O Billy está lá fora. Tá, isso daqui não vai abrir. Ótimo. O Billy está lá fora. Ele está preso, o Billy. Dá até alguma coisa para a gente fazer aqui? Não. Beleza. Billy, 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 Billy. Billy, 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 Billy. Tá. O que é isso? Ô, louco. Desliga a válvula do reservatório de fluido. É isso? Sistema não está ativado e não pode ser desligado. Meu, o que é isso? Olá, senhor. Oi. Quem é o Billy aqui? Você é o Billy? Tá, gerador. Vamos lá. Eu não sei o que eu estou fazendo. Literalmente eu não sei o que eu estou fazendo. Tem uma pilha. Não é aqui. O Billy está aqui? Billy. Billy, Billy, Billy. Tem outra porta ali. Vamos ver se aquela porta vai ativar alguma coisa. Tá. É, né? Porque a gente estava no local mais louco. Tá, reservatório. Eita. Vai dar ruim? Eu tenho muita certeza. Eu tenho muita certeza de que isso daqui vai dar ruim. Ótimo. Escreve aí. Eu não sei como que ele consegue, tem que poder escrever fugindo do Billy. Alguma coisa aqui que eu tenho que fazer. Pastinha. Beleza? Eu tenho que ativar alguma coisa aqui. Tá. Estou meio confuso. Aqui. Válvula. Não liga a válvula. Tudo bem. Tá. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Corre. Corre. Corre, Felipe. Corre, Felipe. O Billy está aqui. O Billy está aqui. O Billy está aqui. Cortado. Billy, 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 Billy. Eu espero que você não abra portas. Que você... Ele abre? Ele abre? Ele abriu? O que foi isso? Eu estou com medo. Eu estou com medo, galera. Eu estou com medo. Tchau, amigo. Billy, eu espero que você... Eu espero que seja só fazer isso. Foi? Abriu ali. Eu não... Por que abriu ali? Eu não sei. Eu só... Né? Só apertei. Vem, 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 vem. Eu estou correndo. Nem sei do que que eu estou correndo. Mas o que que é isso aqui? Gerador. Ótimo. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Galera, eu não... Eu tenho medo de olhar pra trás e achar o Billy. Eu tenho medo de parar e o Billy me pegar. Então o que que eu faço? Eu só corro. Eu só corro. Simplesmente isso. Eu só corro atrás dos meus objetivos. Não pare de olhar pra trás. Não pare. Não pare, não pare. Boa. Esquerda ou direita. Ai. Lindo, né? Lindo. E num lugar escuro. Com o Billy. Vamos, 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 vamos. Tudo bem. Eu acho que aqui o Billy não segue. Eu espero. Vem pra cá. Tchau, Billy. Tchau, Billyzinho. Pega a pastinha, recupera um pouco da vida. Dá uma respirada. Ótimo. Desativa o sistema de segurança da cápsula vital de Billy. Posso pular aqui? Não, não posso. Eu poderia pular ali, né? Seria muito mais fácil. Billy, eu espero que você não esteja... Eu tô deixando pegada? É isso mesmo? Billy, por favor. Me deixe em paz, Billy. Por favor. Não quero olhar para você. Ah, é. O quê? Ele me pegou no ar. O que que é isso? Ele parece uma ovelha. Ele me tacou, ele me segurou. Ele me tacou. Agora ele me tacou. Tá tudo bem. Eu sobrevivi de uma queda de 500 mil quilômetros. Fecha a porta. Tchau, Billy. Tchau, Billyzinho. O Billy não deu tchau. Eu não vou fechar essa porta aqui porque são duas. Não vai dar muito tempo. Então corre, 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 corre. Eu espero que seja só apertar aqui. É agora. Warning. Esse é o Billy? Esse é o Billy. Estou gravando... Oh! Billy, calma, Billy. Calma, Billy. Billy. Espera, Billy. Isso. Calma, calma. Ai, meu. Eu não tô entendendo. O que que é isso? Ele tá enfiando a mão no meu estômago. O que que é isso? Eu... Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo comigo. Ele tá em muita dor. Eu sei disso. Eu espero que o Billy esteja morrendo. Seria bem, bem legal se o Billy morresse. O Billy morreu? Acabou? Acabou? GG, ganhamos? Novo objetivo. Saia. Saia da onde? Eita, eu tô... Eu tô meio mal. Eu tô bem mal. Eu tô... Bem... Malzão. Eita. Amigo, você vai sobreviver? Eu tô com medo. Não morre, não. O Billy morreu ou não? Isso que eu não tô entendendo. Eu acho as vezes que isso daí é o Billy me empurrando. Tá? Eu espero que tudo esteja bem. Que, né? Que eu sobreviva. Eu ia falar, a gente tá no hospital, mas a gente tá no manicômio. Mas, pô, a gente não pode... Chama aquele doutor lá doido que tava nos ajudando. Ele pode, né? Ele pode dar uma ajuda pra gente. Ele pode. Né? Vamos dar uma gravada aqui. Tá legal que fica... Né? Eu tô gravando com uma mão. A outra mão tá no meu... Tá no meu bucho. Me segurando. Pô, o... Né? Eu tô ouvindo... Eu não sei se o Billy morreu, gente. Eu não sei se esses barulhos... Né? O que que é isso? O que que... O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, terminamos Outlast, o que eu posso dizer desse final que eu não entendi, porque agora eu não sei se o Billy realmente morreu, se o Billy entrou em mim, porque ele falou assim, você é o anfitrião, mas é o host, host é tipo, é quem segura as coisas. Galera, se você entendeu esse final, coloque aí nos comentários, e é isso, até a próxima série, até o lançamento de Outlast 2, lembrando que tem vídeo no canal todo dia, então é isso, até o próximo vídeo, obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui, Até o próximo vídeo, fui!